O Eduardo Neves mandou aqui também uma parcela mínima muito engajada desse público e mandou aqui ó, boa noite pra gente, boa noite querido, obrigado por vocês estarem nos acompanhando aqui. Rafa, qual o setup de computador que você usa, se você quiser dar uma resumida pra fazer um bom stream de jogos e o que você recomendaria pra quem tá começando a fazer nessa área? Olha, hoje os jogos de corridas, eles não são os jogos mais pesados que existem no mercado, não são os más, mas também não é um dos mais leves, então hoje se você tiver uma placa de vídeo de 4, pelo menos 4GB, você vai conseguir jogar quase tudo, não tô falando de VR, se você for usar um óculos virtual, aí você vai precisar de uma placa forte, eu praticamente tenho o Windows geração 10, patrocínio da Corsair, tudo que tem da Corsair, eles mandaram, desde a parte de 32 de memória, water cooler, só a placa de vídeo tem uma 3060 Ti, 3060 Ti, quer dizer, e tem um outro computador stream lá, que é o que me ajuda, porque se você for fazer tudo num computador só, você perde, você força muito ele e você perde muita qualidade. Então eu tenho outro computador, mais básico, funcionando com uma 2060, que ele faz simplesmente a transmissão e a gravação de tudo que passa por aqui, tá? Então, hoje eu trabalho com dois computadores, quatro monitores aqui na minha frente, a parte de luz, iluminação, etc. Hoje, se uma pessoa quer entrar no mundo virtual e quer montar um setup, como eu falei, em parte de computador eu não vou entrar numérico, mas pelo menos uma boa placa de vídeo tem que ter, tá? Tem que ter uma boa placa de vídeo, isso é fundamental. Cockpit, toda a parte de cockpit meu, hoje eles não são mais patrocinadores, mas eu indico porque é um excelente custo-benefício de entrada, é da Extreme Scene Racing, você pode pegar tipo um cockpit móvel, onde você pode esconder embaixo da tua cama, como um inteiro como esse, volante, hoje eu trabalho com a Trashmaster, eles são parceiros do canal, mas não é um dos mais baratos, hoje um dos mais baratos e básicos é a Logitech, a Logitech você pode comprar um 920, um 923 aí por dois mil reais, etc, e começar a brincar. Então você vai gastar aí, sei lá, cinco mil de computador, dois mil de volante, hoje você com oito a dez mil reais, você consegue fazer um setup básico que você vai conseguir brincar e se divertir. Não é acessível, mas é aquela coisa, gente, é um computador bom para stream, para entregar para o seu público qualidade e rodar de uma forma lisa os jogos, tem que verificar também o que você quer fazer com isso. E você respondeu tecnicamente, como é que o cara, o que você recomendaria para o cara que está começando a streamar hoje, o que você diria para ele fazer? Fazer como? Reformula melhor para mim? Por exemplo... Os primeiros passos, depois de criar o canal do YouTube, o que ele deveria fazer? Não, primeiro ele tem que saber o que ele gosta de fazer, qual é o tipo de jogo, né? Eu acho que hoje... O papo de velho. Mas na minha época era muito mais fácil você criar algo novo. Eu lembro que quando eu comecei a gravar, eu conhecia pessoas que traziam jogos de corrida. Eu, o estéreo, o... Era um clube pequeno, né? É, o meu querido carequinha, o Spit e o BRQS Edu, basicamente essa galera que eu conhecia. Hoje muita gente faz jogos de corrida, né? Então, assim, independente do que você for trazer de jogo ou de performance, ou o que você quer trazer, trazer algo novo para essa comunidade que você quer atingir. Basicamente isso, não ter vergonha, botar a cara, aparecer manhã, tarde e noite e se dedicar. Que isso é o que falta para mim. No final do ano passado eu estava super dedicado, ia até outubro, novembro, fazendo lives todos os dias. E esse ano, por falta de tempo, eu ainda não consegui ser o mesmo rapaz do ano passado. É, puxado para todo mundo. Estamos aqui com o nosso editor de conteúdo, Cal Tóquio. Tudo bem, querido? Olá, minha gente. Boa noite. Olha que são horas de chegar no programa. Francamente, não. Rafa, desculpe aí o deslize. Nada, nada. Seja bem-vindo.